Olá amigos e amigos inscritos aqui no canal, espero que estejam tudo bem com vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer uma série de treinamentos que eu realizei recentemente, tá bom? É um compilado de vídeos com vários treinos diferentes que eu tenho executado na minha rotina de treino. E para quem não me segue ainda, me segue lá no Instagram, arroba Kaique Tavares, lá eu costumo postar bastante vídeos na minha rotina diária de treino. Se inscreva aqui no canal, não se esqueça disso, dá o like aqui no vídeo para fortalecer e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E ative a notificação também para você ser notificado nos próximos vídeos aqui do canal. Espero que gostem muito do vídeo de hoje, foi feito com muito carinho, foi feito aí, vários dias eu vim gravando algum pedacinho de um vídeo, no outro dia eu vim gravando já outro trecho, juntei assim, esse compilado de vídeos para vocês. Forte abraço a todos e vamos continuar treinando bastante o nosso Karate. Os... E aí, qual é a faixa que usa? Lona, você gosta? Muito boa e muito bonita. Não, eu me referi a essas faixas que se usa... Em o final a faixa quer dizer não presentar corda para segurar calça. É, essa é boa. Daniel Sam. O quê? Karate aqui. Karate aqui. Karate aqui nunca. Karate aqui nunca. E aí, temaucas? Karate aqui nunca. E aí,eeda? Se inscreva. 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 Se inscreva.